Se você está passando por alguma situação de violência, primeira coisa, fale. Fale com alguém, com a sua amiga, com a sua irmã, com a sua mãe, com a professora, com a vizinha. Quando você conta para alguém, já é um começo. E essa pessoa pode te ajudar a encontrar saídas. No Ligue 180 você tem orientação sobre o que fazer e tem informações sobre onde conseguir apoio. Além disso, você pode entender como outras mulheres que passaram por uma situação semelhante deram a volta por cima. Faça parte da campanha da ONU, use laranja e una-se pelo fim da violência contra as mulheres.